Olá pessoal, hoje é o dia nacional da reciclagem. A reciclagem, ela contribui para diminuir a poluição e a degradação do meio ambiente. Na reciclagem, você faz a coleta, a separação dos resíduos sólidos e pode reaproveitar e reciclar, gerando renda e emprego. Infelizmente, a Prefeitura de Manaus não tem uma política séria de coleta seletiva, de apoio às cooperativas de reciclagem e de catadores, para poder, com isso, famílias serem beneficiadas e menos chamado lixo ser jogado por aí nos aterros. Quando eu fui deputado estadual, eu apresentei um projeto para a criação de um polo de reciclagem no Distrito Industrial, para gerar renda e emprego e aproveitar os resíduos sólidos. E agora, como deputado federal, aprovei uma emenda para uma política de reciclagem na região metropolitana de Manaus. Vamos cuidar do meio ambiente, vamos aproveitar os resíduos sólidos, vamos gerar emprego e renda. Um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto